Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, do nosso Flamengo, vamos estar comentando aí na ação rubro-negra a situação do Dorival Júnior, esse discurso aí de que tinha que ter poupado, vamos falar sobre isso, por que que o Flamengo anda poupando muito no futebol brasileiro, vamos falar sobre o seu Gabigol que mais uma vez emocionalmente falando, deu mole, vamos estar comentando sobre o goleiro João Paulo dos Santos, de Arrascaeta e várias outras notícias do Flamengo, então assiste o vídeo completasso pra você ficar por dentro de tudo, meu amigo, se inscreve no canal, é de suma importância, você dê essa moral pra nós, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e não tem folga, hein meus amigos, não tem folga, elenco do Flamengo que se representa nesta segunda-feira no Centeno do Urubu, com foco na partida contra o Vélez, que gente, não vamos ser aqui politicamente correto, tá 4x0 pro Flamengo, né, o Flamengo teve uma vitória monstruosa, maravilhosa fora de casa lá no Rossello Malfitani e, na minha opinião, não precisava ter poupado tantos jogadores na partida de ontem contra a equipe do Ceará, né, que acabou culminando com o empate aí, mas tem uma notícia boa, tá, em relação a esse jogo contra o Ceará. Eu tava lá no Maracanã, né, quando o Telão anunciou no final do jogo. O Maracanã, neste ano de 2022, completou 2 milhões de torcedores indo ao estádio nessa temporada, ou seja, muita gente, muito por conta do Flamengo, Fluminense bota aí, agora que tá botando 40, 50 mil aí, porque botou na Copa do Brasil, mas daqui a pouco vai se eliminar, de repente, pro Corinthians aí, não vai botar mais esse público na Copa do Brasil, né, a gente sabe disso, né, e cara, ontem eu fiquei mais chateado também, porque, bicho, eu tava fazendo a live do lado de fora do estádio, gente de Minas, sabe, saindo de madrugada, saindo uns 4, 5 da manhã de Minas pra vir ver o Flamengo, gente de São Paulo saindo de madrugada pra vir assistir o Flamengo também, e foram presenteados com esse pat, com essa partida decepcionante do Flamengo, né, meus amigos, mas beleza, vamos tá passando pro próximo assunto, na verdade, o mesmo assunto que engloba essa situação, muita gente criticando o Dorival Júnior, eu também critico o Dorival Júnior, mas não é apenas o Dorival que tem que ser criticado por conta do desleixo. Cuca, pra mim é desleixo, Pedrão, mas olha o time que entrou em campo, o Pulgar jamais tinha jogado como titular, tá, poderia ter entrado durante o jogo, não tinha necessidade de poupar o tipo, por que que o Thiago Maia, isso não entra na minha cabeça, só entra na minha cabeça que o Thiago Maia não jogou porque o Diego tem que jogar, só isso entra na minha cabeça, ele não vai jogar quarto, não vai jogar, o Vidal então é reserva do time B agora, porque ele é reserva do time A, aí é reserva do time B, ele é titular de qual time? Não dá pra entender, mas gente, isso não é só uma decisão do Dorival, isso é uma decisão institucional, o Flamengo não leva os titulares a campo, os fuzis a campo, não é só por causa do Dorival, é por causa da diretoria do Flamengo, porque o Dorival não tem tamanho dentro do Flamengo pra decidir que não, esse campeonato eu vou disputar com força máxima, esse aqui eu não vou, ele não tem, ele não tem, a própria diretoria do Flamengo, não sei, talvez por conta de um trauma do ano passado, porque o Renato queria poupar, a diretoria queria força máxima, e aí botaram força máxima em várias e várias partidas, e aí acabou né meus amigos, que o Flamengo ficou sem nada, porque um monte de jogador machucou, e aí chegaram os jogadores fisicamente na final de forma precária, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o pessoal preocupado, caramba o Arrascaeta vai jogar, o Arrascaeta não vai jogar, não sei se isso causou também, tá, é um trauma, não, esse ano vamos fazer diferente, vamos poupar os jogadores, não queremos lesões, pode ser isso, mas não sei se é essa, se é bem por aí, eu acho que é por aí, tá, então é uma decisão institucional gente, é uma decisão do Flamengo, tanto é que o discurso que o do Erival deu lá na, 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 na coletiva, o Marcos Braz fala a mesma coisa, entendeu, então é uma decisão do Flamengo, tá, meu querido, vamos passar para o próximo assunto, mas antes daquela moral de sempre, tá, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, é de suma importância que você se inscreva, aciona o sino, amassa o like, na quarta-feira, vou estar indo cedo para o Nido Urubu, tá cobrindo a chegada do ônibus do Flamengo até o estádio, então vai ser uma doideira, vamos tentar seguir o ônibus do Flamengo até o Maracanã, então dá essa moral para a gente aqui, beleza? Ó, o Gabigol, Everton Ribeiro, Vidal, Arrascaeta, curtiram ontem o Rock in Rio, meus amigos, pois é, praticamente aí a maioria dos jogadores do Flamengo estavam presentes no Rock in Rio, muita gente fica até puta, ó, empatou o jogo, não tinha que estar em Rock in Rio nenhum, cara, não vou ter seu opinião sobre isso, sinceramente, é, se eles estão lá jogando, cumprindo o papel deles, não sei até de repente que horas eles ficaram no Rock in Rio, porque hoje tem treino de manhã, né, mas, enfim, né, agora, se a vaca, é o que eu digo, o momento tá bom, o jogador consegue fazer isso, se tiver ruim, a vaca for pro brejo, já vão recuperar esse tipo de coisa e vão largar na mídia, vamos lá, tá vendo, ó, empatou com o Ceará, foram curtir o Rock in Rio, né, então, que continue jogando bem, apesar do mau resultado na partida contra o Ceará, o time, muita gente fala do Apto, o Apto é realmente horroroso, horrível com horroroso, horrorinho, depois eu vou até ver o nome dele, pra quando ele apitar um próximo jogo do Flamengo, eu já sei, né, depois eu vou marcar o nome dele, que eu gosto de marcar o nome de Apto também, tá, é, vamos passar pro próximo assunto aqui, além, não, o próximo assunto mais ou menos, né, vamos continuar falando sobre o seu Gabigol, que segundo a matéria do Globo Esporte.com, meus amigos, o Gabigol é o jogador mais expulso, que mais vezes foi expulso desde que chegou no Flamengo, tá aqui o texto, o camisa 9 do Flamengo é o jogador que mais foi expulso no futebol brasileiro nas últimas quatro temporadas, dos sete cartões vermelhos, apenas um aconteceu por falta, todos os outros é por conta do comportamento de criança do Gabriel dentro de campo, do fraco emocional que ele tem dentro de campo, teve um camarada que comentou no vídeo assim, esquecendo dele, Pedrão, você tá falando do emocional fraco do Gabigol, mas você também tem, porque quando o Flamengo perde, você vem aqui, você xinga, xingava nem tanto, né, mas você grita, meu amigo, mas eu sou torcedor, meu amigo, eu sou torcedor, eu não vou prejudicar o Flamengo porque eu tô puto aqui no pós-jogo, porque o Flamengo perdeu, porque o Flamengo empatou, ele é profissional, ele tá ganhando um milhão e meio pra isso, ele tem que ter um profissional acompanhando ele, não é possível, não é possível um atacante, o cara não é volante, o cara não é zagueiro, não é um cara violento, violento que dá entrada de nenhum Fagner, nenhum Felipe, não é, e ele foi mais expulso que o Fagner e o Felipe Mello, meus amigos, isso é inaceitável, alguém da diretoria do Flamengo tem que ter um culhão de bater de frente com ele, falou, Gabigol, vamos parar com essa merda, tu tá de sacanagem, Gabigol, será que o Marcos Braz não tem esse culhão, não tem, não, veja bem, aí vai passar a mão na cabeça, ei, Gabigol, pô, meu amigo, meu amigo é o lutado no salário, alguém tem que, meu irmão, dar um esporro no cara, velho, eu adoro o cara, eu sou ídolo do cara, é ídolo do Flamengo, eu sou ídolo do cara, não, é ídolo do Flamengo, porra, às vezes o nego fala, porra, tá passando pano, hein, Pedro, fala que eu tô passando pano pro Gabigol, às vezes defendo ele, mas alguém tem que dar uma prensa nele, gente, alguém tem que dar, meu irmão, tu tá no Flamengo, vão parar com essa palhaçada, alguém tem que fazer alguma coisa, porque não vai ser, ó, pra mim, talvez se ele tivesse em campo nos minutos finais, ele mesmo fazia o gol da vitória, porque o Flamengo começou a pressionar, começou a passar um monte de bola cruzada na área do Ceará, e às vezes não tinha um pezinho ali pra empurrar a bola, de repente ele era esse pé, que ia fazer o gol, mas não, foi expulso, caiu na pilha do... olha, alguém tem que fazer alguma coisa, gente, só isso que eu digo pra você, tá? Galera, vamos lá, vamos dar uma notícia aqui, ó, mesmo com a janela de transferências fechada, o mercado segue sendo observado pelo Flamengo, até porque daqui a pouquinho, né, final do ano, início do ano, abre novamente a janela. Nesse sentido, o Flamengo deve, nas próximas semanas, tá, meus amigos, novamente procurar o Santos, onde deve apresentar uma proposta para ter João Paulo, titular e capitão do técnico Lisca, o clube carioca deve tentar levar o arqueiro e a ideia inicial é oferecer uma quantia de dinheiro, mais jogadores, cara, o João Paulo é muito bom goleiro, tá, o Flamengo já tentou oferecer o Léo Pereira, a Isle e Renê, mas a proposta não agradou a diretoria do Santos, que não foi adiante, né, e na época o Léo Pereira nem tava jogando tanto assim, tava sendo criticado, né, pela torcida do Flamengo, cara, o João Paulo, tudo bem, já tem o Santos, mas tem que ter um goleiro reserva, né, tem que ter um goleiro ali pra reserva, tá certa a diretoria do Flamengo, muito se fala do Rossi também, do Boca, que é bom goleiro, tá afastado, parece lá que não quer renovar, queria um salário maior, o Boca não quer pagar, ou então não pode pagar, e aí tá afastado, eles contrataram o Romero da seleção da Argentina, né, que foi goleiro durante muito tempo da seleção argentina, vamos ver aí, né, se o Flamengo vai conseguir a contratação do Rossi ou do João Paulo, né, pra próxima temporada, tá, meus amigos, vamos passar pro próximo assunto, a Rascaeta faz tratamento no domingo para estar à disposição em Flamengo e Vélez, tá fazendo tratamento, cara, não tem necessidade, se não tiver 100%, não precisa botar o Rascaeta, tem outros jogadores, é o que eu falo pra vocês, ó, se o time B do Flamengo, se o Dorival acha que o time B do Flamengo tinha condições de vencer o Ceará no Maracanã, por que que o time B do Flamengo não tinha condições de manter um 4x0 a favor dentro do Maracanã? Pra mim isso é uma contradição, pra mim isso não faz o menor sentido, inclusive o fisioterapeuta do clube, do Flamengo, tá indo na casa do Arrascaeta pra tentar acelerar essa recuperação dele, né, que, enfim, né, ele publicou até um vídeo nas redes sociais, né, o nome do, é o fisioterapeuta do Flamengo, tá, o Lanian Neves, tá, que tá lá, né, tentando, fazendo de tudo, né, pra recuperar o mais rápido possível o Jorjan de Arrascaeta. O intuito é ter o Meia em plenas condições no confronto contra o Velhos nessa quarta-feira, meus amigos, tá aí, tá aqui, ó, tá até, tá até, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, é um bumeranguezinho, né, que o Arrascaeta fez, deixa eu mostrar pra vocês aí, mostrando o, né, já parou de fazer aqui, deixa eu botar de novo aqui, aí, ó, mostrando, né, o rapaz lá, cuidando do nosso Uruguai, do nosso camisa 10, pra mim ele é camisa 10, é o 14, mas é o 10 do time, né, Jorjan de Arrascaeta. Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá o like, beijão, tamo junto, saudações de Brunegas. Obrigado. Obrigado.